Uma jovem mulher foi ao médico e disse, ô doutor, meu corpo está doendo por toda a parte. Simplesmente tudo no meu corpo está doendo. O doutor olhou para ela, ela parecia bastante jovem e saudável. Ele disse, isso parece estranho. Todas as partes do seu corpo estão doendo? Me mostre o que está acontecendo. Ela disse, olha só para isso, doutor. E ela simplesmente tocou seu joelho direito, ela gritou. Então ela tocou seu cotovelo esquerdo, ela gritou. Ela tocou seu pescoço e gritou. O doutor disse, está bem, apenas relaxe. E ele trouxe um pequeno curativo e colocou no dedo dela. Havia um machucado no dedo. Então, se a dor vem, o sofrimento vem, a tristeza acontece, não há tempo para olhar ao redor. Este é sempre o problema. Se você é infeliz, você acha que a outra pessoa precisa ser consertada? Não, não, não. Se você está infeliz, este precisa ser consertado, não outra pessoa. Não, eu estou infeliz, conserte a situação para mim. Não, não, não. Se você é infeliz, quem deve ser consertado? Se você está doente, a quem deve ser dado o medicamento? Devemos dá-lo a outra pessoa quando é você quem está doente? Se você está com fome, devemos dar a comida para outra pessoa? Não. Só funciona se você der a esse, não é? Se com a comida é assim, com o medicamento é assim, isso não seria verdade com todos os outros aspectos? Tanto suas misérias quanto suas alegrias são causadas a partir de dentro. Por isso, precisa ser atendido aqui, não em outro lugar. Quanto mais cedo você aprender isso, mais graciosa e maravilhosa será a sua vida. Se você está levando uma vida inteira para entender isso, a vida tem os seus meios. Se você está levando uma vida inteira para entender isso,